Odete da Silva Viegas explica Hahu ziloron ruanuluresin walu fulan maio to oloron walu fulan zunho unidade de patrulhamento fronteira consegue detectar ema ruanuluresin hitu nebehalo movimento ilegal entre a nação indonésia no timor-leste Total, ema danuem aktama ilegal Hahu russi 28 de maio to o rinloro, hamutuk 27 pessoas to o rinloro, hamutuk, ema danuem to o rinloro, hamutuk, ema danuem tolu, ita tamaba karantina naen rua ita halor de porta tamba ema naen ruane cidadão indonesia iha salele gasuai, hamutuk ema naen nen naen tolu, ita tamaba karantina naen tolu, na fatin de porta, tamba laosti moruan iha rayoa, hamutuk ema naen ualu ema naen rua, iha o esilu, passa ben naen hat no, iha, wailula naen tolu hamutuk naen walu, ita maka cidadão indonesia iha da de porta i naen walu ne, naen hat halor serviços, negócios, faam inarai nebemaka upef consegue captura e naen hat fali estudantes timor-leste nebemaka tama ilegal dao daune caso confirmado covid-19 iha provincia nusa tengara timor-indonesia hamutuk si anuluresin hitu husi número refere naen sanuluresin hat recuperado nona in ida amate sidalia fatima, anisei tuleite gmento m Werner jaja A CIDADE NO BRASIL